Salve, salve galera animal! Eu sou o biólogo Tomás Giruto e você está no canal do Bicho Paulistano. Esse aqui é o Mickey, a Gibóia Arcoíris. Se você quer ver como é que é ter uma cobra de estimação, já procura aí no canal que tem centenas quase de vídeos sobre esse assunto. E hoje, mais um assunto pra você que tem cobra de estimação ou pra você que é apaixonado por esses animais. Por que é que as serpentes fazem isso aqui, pessoal? Por que elas torcem pro São Paulo? Não, né? É, por que elas trocam de pele? A resposta pode parecer muito mais simples do que parece. Elas trocam de pele porque elas cresceram. Então elas precisam se livrar de todo o revestimento que cobre o corpinho delas, né? Toda a proteção de escamas, incluindo a escaminha do olho. Né? Foda-se. Incluindo a escama do olho. Então sai praticamente tudo, né? Dependendo da umidade aqui. De vez em quando rasga. Porque, imagina só, o animal ele vai trocar de pele sem ter nenhuma mão. Com um galo cantando no fundo. Sem ter nenhum pé, né? Então ele tem que ir se roçando aí nos galhos, nas pedras. É uma coisa assim que, se você for parar pra pensar como que o bicho consegue fazer isso sozinho nessas condições, você não vai entender como, né? Só depois que você vê acontecendo, mesmo que você acredita, porque é muito louco. E toda serpente faz isso, tá, gente? Entre os répteis tem algumas diferenças, mas toda serpente vai crescer trocando de pele, assim. Fazendo a equidise, a muda, né? Que a gente fala. Livrando-se da pele velha e preparando o corpinho pra pele nova. Ela fica com o olho meio opaco. Tem um vídeo também sobre isso já no canal, se você quiser ver, né? Quando a cobra tá com o olho da cor do leite, o que significa? Não vou falar, né? Já falei, mas enfim. Se assiste o vídeo aí pra entender melhor, tá bom? Bom, é um vídeo rapidinho hoje. Tô aqui cuidando do Mickey. Agora tá na hora de dar o almoço dele. Espero que ele não me morda antes, por isso. E agora nós vamos nos despedir, pedindo pra você deixar sua curtida e se inscrever no meu canal. E toca o sininho pra não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, nenhuma atualização que vai saindo aí no canal. E tem vídeo também desse desgraçado, desse galo que tá cantando, estragando o fundo sonoro aqui do vídeo, tá bom? É o Galo Ronaldo. Procura aí que vocês vão curtir. Tchau, tchau, minha galera animal! Tchau, tchau!